Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, na verdade, compondo a tese, confundi, hoje é sexta-feira, eu estou aqui sete e meia da noite, de sexta, para vocês é meio-dia, almoço de sábado, então, bom almoço para todo mundo aí, boa tarde, antes de mais nada, o que eu falo aqui, pura e simplesmente minha forma de investir, a forma como eu faço a gestão dos meus ativos, de forma nenhuma, é indicação de nada, então, etc e tal, tá? Primeiramente, eu acho que é importante a gente começar com um processo que eu costumo fazer várias vezes, que é o quê? Eu traço a tese, sendo ela positiva ou negativa, e aí, a partir do momento, a partir da medida que isso vai acontecendo, eu vou justamente buscando, né, evidência empírica de que aquilo está acontecendo, é assim que a gente fez com relação à febre sino-africana, tempos atrás, ainda não tinha o compondo a tese, mas a ideia era essa, foi assim que a gente tem feito com relação à gripe aviária, que a gente tem acompanhado de perto, evolução das empresas querendo cada vez mais participar com startup e por aí vai, então, assume-se uma premissa para a tese, e aí, a partir dessa premissa, a gente vai confirmando isso à medida que as coisas vão evoluindo com, justamente, evidência empírica. E a gente tem alguns desses pontos aqui hoje, tá? Mais uma vez, a gente já tinha visto aí algum tempo atrás, no compondo a tese, algumas operações ali de países querendo ir para carro elétrico e por aí vai, a Jaguar Land Rover agora, recentemente, tudo que eu comento aqui, né, com as notícias aqui embaixo, a Jaguar Land Rover agora se colocou ali como disposta a produzir só veículo elétrico a partir de 2025, então é mais uma pressão aí nesse direcionamento de eletrificação de veículo, de redução de uso de combustível fóssil, tá? Se vai ser feito ou não, são os 500, mas tem o intuito, o estímulo, tá indo nessa direção. Então, Moscou planeja toda a frota de ônibus urbanos movida por eletricidade até 2030, então é mais um movimento nesse direcionamento, justamente o que a gente acompanha para poder paulatinamente, passo a passo, ir confirmando o que a gente está assumindo de premissa e vendo aquilo ali, de fato, tornar, tomar forma, tá? No mundo real. Daí pra frente, a gente vê o Maps, o Google Maps, né, liberando pagamento, estacionamento e transporte público no aplicativo, o que vai no direcionamento daquele movimento que a gente falou algumas vezes já de grandes operações, caso de Apple, de Google, Tencent, por aí vai, de começar a incorporar serviços para justamente tornar o ecossistema deles mais interessante para o cliente final de forma justamente e lapidando e detonando, lapidando não, detonando, é, intermediação. Então, aqui eu reduzo uma etapa na intermediação de pagamento, justamente tirando espaço de operações, como é o caso da Cielo ali, tá? Então, assim, acho que isso daqui é algo que a gente está vendo paulatinamente sendo confirmado. Apple Pay, Samsung Pay, agora o Google Maps com essa liberação de pagamento de estacionamento e transporte direto no aplicativo do Maps, menos um intermediário ali. A Suzano lançando o programa de mentoria de startup, direcionado novamente naquela questão que a gente tem falado tempo a tempo, de sempre ver aí as empresas que estão vinculadas com evolução e um direcionamento positivo de cada vez mais focar no longo prazo da operação, estão fazendo isso. A gente viu Fleury, a gente viu uma sequência enorme de operações fazendo isso. O Cubo do Itaú, a própria Via Varejo, com a participação que eles compraram na Distrito e com outras participações em startups, indo nesse direcionamento justamente de compor ali pequenos, trazendo ali pequenos, pequenas tools, né? Pequenas utilitários ali para botar dentro, nesse cinto de utilidades, tá? Pequenas ferramentas, ferramentas é a palavra, para botar nesse cinto de utilidades e poder usar isso para complementar a operação. Agora a Suzano fazendo o mesmo movimento, justamente reforçando aquela premissa que a gente tinha assumido e mostrando aquilo ali provado por evidência empírica, tá? Como último ponto desses daí, da gente ver as premissas se mostrando nas evidências empíricas, a gente vê escritórios disponíveis em São Paulo que crescem 50% após devoluções, uma onda de devolução. Que é o quê? Justamente naquele direcionamento que a gente tem falado, tá? De que nesse momento a gente tem um mundo onde... Nossa senhora, estou matando alguém. Nesse momento a gente tem um mundo onde... Nesse momento a gente tem... Me perdi aqui. Nesse momento a gente tem um mundo onde o... A forma de trabalhar não está sendo mais diretamente... Eu não sei o que fazer. A forma de trabalho não está sendo mais diretamente, necessariamente, num office, num espaço de escritório. A gente viu o resultado da BRPR, da BR Properties, ser bem positivo, mas muito mais por aquela questão de nicho da BR... Eu me recuso a cortar essa parte. Por nicho daquela... De atuar com o escritório AAA, de atuar um pouco ali com operação de logística, tá? E a gente vê outras operações que não têm esse mercado de nicho justamente operarem com muito mais dificuldade aí essa onda de devoluções, justamente mostrando isso e confirmando no empírico, tá? O que a gente tem, confirmando no empírico, o que a gente vê como premissa já assumida pela gente anteriormente, então agora comprovando. Agora passando para movimentos que não necessariamente têm nenhuma ligação com premissas anteriores ou não, a China destronando os Estados Unidos como primeiro parceiro comercial da União Europeia, o que vai na direção de justamente soft power chinês, né? A influência exercida de forma não-militária, a influência exercida de forma não-direta, tá? Isso aí ajuda a China no posicionamento frente mundo, então é algo que a gente tem que observar e a evolução, porque aquilo ali deve trazer... Deve ter implicações para a operação em um lado, outro lado, operações em geral, tá? Do tanto que a gente tem em carteira quanto possibilidades de abertura comercial e por aí vai. Então acho que é algo que a gente tem que observar, tá? O segundo ponto, para finalizar essa parte, é a vacina da Pfizer, que pode ser conservada em temperaturas mais elevadas, o que é super positivo, ajuda, facilita muito o sistema de logística da vacina, que acaba sendo super positivo para redução aí da contaminação de Covid, por conseguir, eventualmente, conseguir encerrar esse capítulo, né? Mais do que isso, mesmo com a primeira dose apenas, já tem ali uma eficácia contra o Covid muito agressiva, o que acabou sendo muito positivo aí, uma surpresa positiva nessa semana, né? Falando de duas empresas que tiveram aí movimentos e que estão no portfólio, que tiveram movimentos interessantes, a Ambipar, tá? Ampliando a presença internacional com a oitava aquisição desde o IPO, e aí essa aquisição novamente na direcionamento de response, tá? É justamente buscando, através da compra da Orion ali no Canadá, buscando o quê? Criar uma rede global onde ela possa atender os clientes dela de forma a acertar o mundo todo, então cada vez mais os clientes podem ser cobertos apenas por ela no planeta como um todo, o que é super positivo, acaba gerando ali um resultado comercial muito mais interessante. E a Klabin lançando a embalagem Cycraft, tá? Com barreira de resina sustentável que justamente vai, apenas para pontuar, não é esse o fato de fato que é relevante, mas apenas para pontuar, que é mais um movimento naquele da Klabin ir na direção de separar um pouco da commodity celulosa e justamente na direção da substituição do plástico de uso único por embalagem sustentável, tá? E cada vez mais com a evolução tecnológica nesse sentido, super positivo. Aí agora, como foi uma semana mais leve, mais light, a gente passa por uma bateria de podcasts que eu acho que são super positivos, que eu escutei vários podcasts interessantes essa semana e alguns deles muito interessantes, tá? E aí eu trago aqui justamente para poder, quem quiser explorar mais, não tem nenhum deles, é pontualmente com relação a nenhuma operação, é pura e simplesmente para ampliar o horizonte, de qualquer forma todos em inglês, sinto muito, mas o conteúdo que veio essa semana todo em inglês, tá? A gente tem o Odlots, que já é a segunda semana que eu indigo aqui, tá com outro podcast falando do custo de shipping e aí eles acabam, de shipping de transporte marítimo, né? E eles acabam fazendo o quê? Eles acabam explorando esse assunto consideravelmente mais, justamente falando de como é que é o transporte marítimo, como é que é a precificação e dá uma abertura violenta de como é que funciona esse mercado e aí justamente por isso eu acho que é bem interessante. O segundo é a The Economist Tasks com o Herbert Dias, que é o Chief Executive do Grupo Volkswagen, tá? Eu achei uma conversa bem interessante, ele aborda ali vários pontos, inclusive falando sobre o comparativo com a Tesla, gostei bastante do podcast. O terceiro, e sim, são cinco, tá? É o Business Daily falando sobre a falta de semicondutor, que é justamente o que a gente tem visto aí com o chip travando produção de veículo nos Estados Unidos e em outras operações e o quão importante é aquilo ali para o global como um todo e como aquilo ali afeta a supply chain, a cadeia de suprimentos. Então eu achei bem, bem positivo esse podcast um pouco menor, tá? Ainda nesse assunto, a Wired Business, que é da revista Wired, né? O podcast deles bem pequenininho, bem curtinho, mas falando também da parte dessa falta de chip justamente afetando o mercado de veículos, então eu achei bem, bem legal para aprofundar mais ainda nessa sessão. E para finalizar, e aí 100% só pela discussão que foi muito interessante, o The Real Story da BBC está perguntando ali, se questionando sobre como é que deveria ser feita a resolução dessa questão que a gente está vendo na Austrália, entre Google, Facebook e o governo australiano, querendo que eles paguem pela notícia veiculada através de Facebook, veiculada através de Google, e aí essa discussão com gente muito forte ali no setor, com gente muito importante no setor, e uma discussão bem, bem viva, bem interessante, que eu achei que é algo aí para desenvolver a cabeça, achei bem positivo, bem legal. De qualquer forma, por hoje a gente fica por aqui, eu peço desculpa pelo escândalo, um grande abraço para todo mundo, sempre um prazer inenarrável participar aqui com vocês, de qualquer forma, o IPO da AgroGalaxy já está no canal, e por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolso, é o melhor detalhe, eu estou sempre no Instagram, um grande abraço para todo mundo, valeu!